Eu já fiz aqui antes, aliás, eu já fiz umas duas vezes pelo menos, vídeos de como começar a ler quadrinhos. Mas acho que isso é um tema recorrente, é algo que eu preciso sempre estar refazendo, porque sempre tem gente querendo começar a ler quadrinhos. Então sempre existe gente nova chegando, público novo, leitores novos ou entusiastas que querem ler quadrinhos. E começar a ler quadrinhos é um pouco complicado, né? Então é sempre bom ter esse tipo de vídeo, que eu acho que ajuda muita gente. Eu já fiz vídeo já explicando mais ou menos como eu acho interessante começar, por onde começar a ler quadrinhos, personagens, arcos, esse tipo de coisa. E hoje eu quero mostrar quadrinhos disponíveis para você comprar, principalmente no site da Amazon.com.br, porque é o lugar onde eu compro meus quadrinhos. Então todos os quadrinhos que eu compro atualmente vêm da Amazon e tem muita coisa lá e eu acho que basicamente é o lugar mais fácil para se encontrar tudo. Então vamos direto aqui para o site para mostrar para vocês. Aqui na página inicial, antes de qualquer coisa, antes de encontrar os quadrinhos, eu acho muito importante o Prime. O Amazon Prime vale R$9,90 por mês e você tem o que para mim é o maior benefício, frete grátis ilimitado. Então isso é uma coisa que para mim vale muito, porque se você compra um quadrinho, um, você vai pagar um frete, certo? Com R$9,90 por mês, você já meio que abate esse frete. Então se você compra dois quadrinhos no mês, você já está valendo demais, já está valendo o dobro. E além disso, o Prime vem com vários benefícios, é Amazon Music, Amazon Prime Video, que é ótimo, tem promoções para quem é assinante Prime, tem, além do Music tem o Kindle, tem muita, muita, muita coisa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você assinar direto o Amazon Prime pelo link aqui do canal, tá bom? Então assim, antes de comprar quadrinhos, eu acho muito importante ter o Prime, tá? Porque economiza muito, principalmente no frete grátis. Agora, eu já fiz vídeo falando sobre como começar a ler e tudo mais, eu acho interessante começar com o personagem que você gosta, tá? Por exemplo, se você gosta de Batman, no site, na home principal do site da Amazon.com.br, você coloca HQ, simplesmente assim. Já vai aparecer algumas aqui que são ótimas para você começar a ler, mas eu acho importante esse item aqui, os personagens mais amados de HQ, mangá e graphic novels. Então aqui você tem a página inicial, basicamente, da carinha de quadrinhos da Amazon. E aqui, por exemplo, eu gosto muito do Batman, então eu comecei a ler quadrinhos lendo Batman. Nessa opção aqui, os quadrinhos do Batman, que estão disponíveis na Amazon nesse momento. Por exemplo, tem 923 resultados para Batman nesse momento. Cavaleiro Branco, tá até em promoção. Eu acho uma ótima opção para começar a ler. É um universo à parte do universo tradicional do Batman. Acho que é uma ótima história. E essa edição de luxo aqui vem com todas as edições, então é uma história fechada. Tem continuações, mas esse é o começo desse universo do Cavaleiro Branco. E acho que é bem interessante para quem quer conhecer mais. Mas se você quer, por exemplo, o Batman tradicional, do universo tradicional da DC, do universo oficial. Batman Ego, inclusive, é um dos quadrinhos que mais mostra a personalidade do Batman. Essa dualidade entre Bruce Wayne e Homem-Morcego. Qual que é o real ali? Qual é a máscara de verdade? Então Batman Ego é um bom começo para você conhecer mais o próprio Batman. E é um dos quadrinhos que inspirou o filme The Batman. Então já dá aquela aquecida para o filme. Aqui embaixo, frequentemente comprados juntos, tem várias opções legais que dá para acompanhar. Aqui também clientes que visualizaram e tudo mais. Então, por exemplo, deixa eu ver um bem interessante. Batman Gótico, dá para começar a ler por aqui. Eu, particularmente, não acho um dos melhores quadrinhos. Mas é um ótimo quadrinho para começar a ler. Porque trata dos primeiros anos do Batman ali. Tem alguns quadrinhos. Se você olhar aqui, enviado por Amazon. Vendido por Amazon. Isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, se você procurar por Batman Ano 1, que é o meu quadrinho favorito do Batman. Você vai ver que não tem, está esgotado. Existem alguns aqui, mas são usados, são de colecionador. E aí eles colocam o preço que eles querem. Não é o preço da Amazon, tá? Então, fiquem de olho nisso. Batman Ano 1 não está disponível atualmente. Só usado ou de outros lugares. Por isso esse preço aí, bem elevado, tá? Mas a Panini sempre relança algumas coisas com muita frequência. Então, Batman Ano 1 é uma das coisas que a Panini sempre relança. Ah, não tem agora. Já faz um tempo que não tem. Logo vai ter. Logo vai aparecer. Então, a Panini sempre relança coisas clássicas, tá? Por exemplo, Cavaleiro das Trevas. Estava esgotado até um tempo aí. Foi relançado esse daqui em 2020, por exemplo. Então, e está disponível, tá? Cavaleiro das Trevas também é um ótimo quadrinho para começar a ler Batman. É um quadrinho que não é também do universo tradicional em si. Mas mostra um Batman mais velho. É um clássico das HQs. Não só do Batman. Então, o Frank Miller fez história criando essa HQ aqui. E é extremamente recomendada. Muita gente coloca como a melhor história do Batman. E, pelo menos para mim, do Batman está ali entre top 5, talvez. Outra que também sempre está nos tops. Batman A Piada Mortal. Um clássico do personagem. E um clássico do Coringa. Então, também vale muito a pena começar a ler por aqui. Para você conhecer mais o maior rival do Batman, no caso. Certo? Aliás, a Amazon tem disponível também esse box. É um box. Se você gosta do Coringa. Quer conhecer mais sobre o Coringa. Tem esse box que tem três quadrinhos que são focados no Coringa. Então, são dois quadrinhos. É a Piada Mortal e o quadrinho Coringa do Brian Nazarello. Então, está aqui os dois. Para quem quiser no box também. Ou se quiser só um ou outro. Tem também. Fora isso. Fora Batman. Tem vários outros personagens que você pode começar. Ou você pode começar por sagas que, de repente, seja interessante ler para iniciar a leitura. Não uma saga que já seja um grande final de alguma coisa. Ou meio de alguma coisa. Então, nas sagas já você tem que ter pelo menos um leve conhecimento aí. Eu tenho aqui playlists no canal de guias de leitura. Onde você pode se basear melhor para saber o que é mais interessante ler. O que não é tão interessante ler para um começo. Para um leitor iniciante. Mas, por exemplo. Vingadores à Queda. Ah, vamos para a Marvel agora. Vingadores à Queda é um ótimo ponto de partida. Porque é uma mexida no universo da Marvel. Que foi feita em 2004 pelo Brian Michael Bendis. E que vale muito a pena. A qualidade é muito boa. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante dessa HQ. Está disponível na Amazon. Inclusive, com desconto. Então, é sempre bom olhar o site da Amazon. Porque sempre tem muito desconto. Depois da queda. Você pode pegar, por exemplo. No meu próprio guia de leitura dos Vingadores. E fazer as sequências. Então, você pode ler a Dinastia M. Que é maravilhoso. Maravilhosa. Uma HQ fantástica para mim. Uma das melhores HQs da Marvel. E depois, já na sequência. Você pode ler Guerra Civil. Que também tem aqui. Está disponível. Não está com desconto nem nada. Mas, está disponível. Então, é uma HQ também que ficou fora do catálogo por muito tempo. Por muitos anos. E agora está voltando. Então, é isso que eu falo. De repente, quero muito esse quadrinho. Mas, não tem. Em algum momento. Esses clássicos. A Panini vai relançar. Entendeu? A Panini fez isso, inclusive. Eu até deixei aberto aqui. Sandman. Então, Sandman. Estava esgotado. O volume 1 estava esgotado. Agora, a Panini relançou. Inclusive, em dezembro de 2021 foi relançado. E Sandman. Para quem me acompanha aqui. Sabe que é o meu quadrinho favorito. De todos os quadrinhos de tudo. E recomendo demais. E essa daqui é a versão absoluta. É a versão definitiva. São quatro edições. A história completa. Da história principal de Sandman. Tem o volume 5. Que são extras. Tem o volume da morte. Que também são extras. Mas os volumes principais. São os quatro. Da edição definitiva. Tá? E aí, se de repente. Você. Quiser o preço cheio. Ou. Esperar uma promoção. Alguma coisa assim. Mas tem os outros volumes também. Volume 2. Tá aqui, ó. Volume 2. Tá com desconto, hein. Sandman. Sandman. Outros quadrinhos. Fora Marvel. Fora DC. Tem. V de Vingança. V de Vingança. É maravilhoso. Um ótimo quadrinho também. Pra começar a ler. Porque é fora de cronologia. Não tem nada que você tenha que ler antes. Nada que você tenha que ler depois. Então você pode ler só essa graphic novel. Que é maravilhosa. E. Ah, não gosto de super-herói. Lê. V de Vingança. Ou. Maus. Maus. Eu acho. Ainda mais hoje em dia. Extremamente importante. É uma leitura extremamente importante. Também não tem nada de super-herói. Não tem nada de cronologia. Nada que você tenha que ler antes ou depois. Então é uma graphic novel. É um quadrinho único. Essa daqui é uma versão. História completa. A história tá inteira aqui. Então. E tá em promoção, hein. Tá com uma oferta bem legal aqui, viu. Então. Vale a pena. Tá. É. O que mais? Tem outros personagens que você pode começar a ler. Por exemplo. Homem-Aranha. Quero ler Homem-Aranha. Mas não sei por onde. Homem-Aranha é um personagem dos anos 60. Até hoje. Lançando muitos e muitos e muitos quadrinhos. Começar a ler é complicado. Se você vai pelo meu. Pelo meu guia de leitura. Talvez. Fique mais fácil. Você pode ver os quadrinhos que eu indico no guia de leitura. E caçar aqui no site da Amazon. E achar eles, tá. Por exemplo. O começo da fase. Do Homem-Aranha Superior. É esse quadrinho aqui. Meu pior inimigo. É o início. É. É. A primeira fase. O primeiro arco. Da fase do Homem-Aranha Superior. Então. Tem disponível na Amazon nesse momento. Tá. Tudo que eu tô falando aqui. São coisas que estão disponíveis na Amazon. Nesse momento. No momento da gravação desse vídeo. Hoje. É dia. 22 de fevereiro. Então. De 2022. Tá. Então. Se de repente. Você assiste esse vídeo daqui a um mês. Daqui a uma semana. E algum desses quadrinhos esgotou. Pode ser. Se for um quadrinho clássico. Por exemplo. Que a Panini vai relançar em algum outro momento. Aí só não dá pra garantir preço. Nem nada do tipo. Né. Mas. Mas. Fiquem sempre de olho. E aproveitem quando esses clássicos aparecerem no site. Fiquem de olho na Amazon.com.br. Beleza? Outros clássicos. Bom. Já vi. Guerra Civil. Homem-Aranha Superior. É. Vingadores da Queda. Ó. Almanac da Guará. Volume 10. Leiam esse quadrinho também. Porque é o meu quadrinho. Aliás. Não é o meu quadrinho. É o Almanac inteiro. Mas tem. Dentro. Desse Almanac. Uma das histórias é minha. Eu escrevi. É o meu roteiro. Tá aqui. A primeira parte da minha HQ. O Omerta. Que inclusive. É. O da capa. Tem na Amazon também. Viu? Só procurar aqui. Almanac Guará 10. E além disso. Além da minha história. Tem mais três. Né? Então. Vale muito a pena. Principalmente pelo preço. Esse foi um. Jabá. Um jabazinho. Pessoal. Mas enfim. Outros clássicos. Agora da DC de novo. Reino da Manhã. Reino da Manhã. Maravilhoso. Esse quadrinho é lindo. Lindo pra mim. É o melhor quadrinho da DC. É. É um futuro. E. Com uma arte maravilhosa. Do Alex Ross. É um clássico. É um clássico. Total. Da DC. E. É um ótimo ponto de partida. Porque. Não tem a marra de cronologia também. Tem muitos personagens. Tem. Mas não tem a marra de cronologia. Então. Depois que você já pega. Uma certa bagagem aí. Você. Pode reler. O Reino da Manhã. E. Entender. Talvez. Detalhes. Que você deixou passar. Nas primeiras leituras. E isso é bem legal de fazer também. Tá. Bom. Box Coringa. Já vi. Cavaleiro das Trevas. A gente já viu. Grande clássico do. Do Batman. V de Vingança. Mouse. Black Sad. Também é um quadrinho fora. E. Marvel DC. Que é ótimo. Tem alguns volumes. Tá. Acho que são cinco. Eu tenho aqui. Aliás. São. São cinco. E esse daqui é o primeiro. Então. Volume um. Vale a pena. Se você quer sair um pouquinho do. Do. Nicho de super heróis. Black Sad. É uma ótima escolha. E. Né. Hoje. Tá em promoção. Enfim. Eu acho que. Vale a pena você vir. Nesse site. Nesse. Nessa. Nessa página do site. De HQs. E escolher o seu personagem favorito. E começar. A caçar. Os. Os arcos. Principalmente. Que não tem tanta amarra. De cronologia aí. E se você tá um pouquinho perdido. Por exemplo. Ah. Quero começar a ler. Lanterna Verde. Vai. Aqui na playlist. Do canal. De guia de leitura. Pega. O título. Do quadrinho. Que eu listei lá. E joga aqui. No site da Amazon. Que. Se tiver disponível. Você vai encontrar. Certo? Então. Eu acho que. Por hoje. Eu deixo essas dicas aí. De. Como começar a ler. Por onde começar a ler. É. Onde comprar. Tá. É. As dicas que eu tô dando. São minhas dicas. Tá. São coisas que. Eu faço. É. O lugar onde eu compro quadrinhos. Você pode encontrar. Em outros lugares. Por aí. Na internet. É. Falando que. Ah. Não. É melhor começar a ler. Em tal lugar. Em tal tipo de história. Ou compro. Em não sei aonde. Mas. Isso é o jeito que. Eu leio. É o jeito que. Eu comecei. E é. Onde eu compro. As minhas HQs. Beleza? Então. Deixa seu like nesse vídeo. Se você gostou dessas dicas. Eu vou voltar mais vezes aqui. Pra falar. Pra dar mais dicas. Assim. De. Onde começar. Por onde começar. Onde procurar. Então. Faz o seguinte. Deixa nos comentários. Qual personagem. Você quer ler. Pra eu fazer um vídeo aqui. Exclusivo. Pra esse personagem. E mostrar. É. As melhores HQs. Disponíveis. Pra você. Comprar. E ler. E aprender mais. Sobre o personagem. Ou sobre a equipe. Por aí vai. Beleza? Então se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. Pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. E até mais.